Eu vi que a sua busca pela internet é por comida saudável, congelada, ultracongelada. Eu vou dar dica pra você que mora aqui no Recreio dos Bandeirantes, no Rio. Mas antes eu gostaria que você conhecesse o depoimento dos proprietários, Beto e Ariane. Vamos assistir. A gente chegou numa bela manhã de domingo, a gente sentou numa mesinha lá fora e a gente começou a traçar. A gente estudou profundamente. Foi tudo muito planejado, com muito carinho, com muito cuidado. Nós estamos fazendo a produção de almôndegas, ao sugo com queijo, purê de batata doce e brócolis no vapor. Esse daqui é o nosso processo de produção, a nossa equipe. A gente trabalha com um produto que é um bem muito sagrado, que é o alimento. Você vê o produto, você vê a embalagem, você vê as qualidades que a gente tem de insumo, embalagem biodegradável, a facilidade que as pessoas têm de adquirir esse produto. É possível se alimentar de maneira muito mais saudável, de maneira muito mais prática, gostosa, no dia a dia. Porque a gente passa isso também para o nosso filho, que tem três anos de idade. Então, desde sempre, ele já vem aprendendo com a gente como se alimentar, a saborear os alimentos. A gente se alimenta muito bem, né? O que aquilo ali vai proporcionar à nossa vida? É o que a gente quer proporcionar para a vida das pessoas. Nossas marmitas são elaboradas para serem equilibradas nos nutrientes, nas cores, sabores e texturas. Totalmente naturais e, depois de ultracongeladas, tudo permanece igual. Queremos que o maior número de pessoas possam ter uma experiência nova, única e consistente com a nossa comida e em tudo que ela pode proporcionar. Queremos, cada dia a mais, atingir a excelência e levar a nossa alimentação para o Brasil e o mundo. E a Casa Dar veio para te ajudar naquilo que você não consegue. E a gente vai conseguir. E aí, viu que dica boa? Vou deixar o contato deles para que você realmente aproveite essa oportunidade de mudar a sua alimentação, mudar de vida. Tá dada a dica?